Oh meu vaqueiro, que cê tá de vaqueira papai Foi tocando minhas mansões de vaqueiro E conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que o palco pra os seus braços Queria se tornar realidade Mas não imaginava que o palco pra os seus braços Queria se tornar realidade Me entreguei de corpo e alma em coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas uma noite de amor E fui somente mais uma outra Em sua cama, vaqueiro Levei a sério e você comigo brigou E fui somente mais uma outra em sua cama Levei a sério e você comigo brigou Pra ser sincero, quando parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu me enganado sem saber que merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu me enganado sem saber que merecia Eu desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse sozinho, eu estarei aqui Saiba que tem uma vaqueira de verdade Quando sentisse sozinho, eu estarei aqui Saiba que tem uma amiga de verdade Saiba que você não tiver E aí